O princípio da não-agressão Meu nome é Hélio Beltrão e eu sou presidente do Instituto MISI Brasil. Vou falar agora sobre o princípio da não-agressão. O princípio da não-agressão é um dos princípios básicos do libertarianismo. Juntamente com a propriedade privada, ele constitui os pilares fundamentais dessa questão do libertarianismo e da liberdade, da forma como nós vemos as relações sociais de uma forma limitada. O princípio da não-agressão muitas vezes é entendido de uma forma indevida por pessoas que não o conhecem profundamente. Mas basicamente o que ele quer dizer é que não se deve iniciar agressão ou fraude contra inocentes, contra pessoas que não estejam causando um delito, um crime, uma agressão a outras pessoas. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, desde que você não inflinja igual direito de terceiros. E se você se guiar por essa não-agressão, a sociedade seria muito mais próspera. A questão é que a gente sabe que existem criminosos, existem pessoas antissociais que violam o princípio da não-agressão. Então o princípio da não-agressão não quer dizer que sejamos pacifistas. É claro que se pode coibir e punir aquelas pessoas que sejam antissociais. Porém, o princípio da não-agressão é um princípio milenar, que há vários milhares de anos se fala isso, por exemplo, a regra de ouro que faça com os outros, só faça com os outros o que você gostaria que fizesse contigo, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem contigo. Quer dizer, o princípio da não-agressão é uma derivação de algo que já está aí há muitos e muitos milhares de anos. Algumas pessoas no nosso mundo libertário levam esse princípio da não-agressão a um status de dogma absoluto. A questão é que uma agressão não é algo claro, objetivo, e que todos concordem com o que se constitua ou não o que seja uma agressão. Então, algumas pessoas têm dúvida sobre como aplicar esse princípio e podem até usar como um mau exemplo. A minha opinião, e é uma opinião também milenar, não é nada que eu tenha criado, é que uma agressão, para ser configurada como agressão, ela tem que ser clara e presente, imediata, que esteja ali, que seja uma ameaça de uma agressão física ou a pessoa, ou a sua propriedade, ou uma fraude. Então, por exemplo, apenas para colocar um exemplo, se uma pessoa está dirigindo em zigue-zague numa avenida, onde tem pedestres e outros carros, claramente isso é uma ameaça clara e presente. Porém, por exemplo, se você tem um país que esteja construindo foguetes do outro lado do mundo, e você está aqui deste lado do mundo, você atacar este país meramente porque ele está fazendo uma arma não pode constituir uma ameaça, mas ela não é clara e presente, ela não é imediata e, portanto, pelo princípio da não-agressão, você não deveria ter o direito de agredir essa pessoa. Essa questão, de novo, não é nenhuma invenção do libertarianismo. E a forma de afegir se uma agressão é imediata, se é clara, é pelo devido processo legal. Você institui um tribunal independente que vai demonstrar se aquela ameaça foi presente, foi imediata e, aí, sim, você constitui o que seria um crime. Então, eu acho que o princípio da não-agressão não pode ser entendido como algo absoluto no sentido de que todos sabem o que é uma agressão. Não é assim para que nós cheguemos à conclusão do que constitui uma agressão. Você precisa analisar o contexto, você precisa analisar o caso específico. Mas o resumo da coisa é o princípio da não-agressão, um dos princípios bases do libertarianismo, ele deve ser defendido, deve ser usado, mas deve ser entendido no contexto em que ele vale.